Baden-Baden, a cidade alemã, acolheu o encontro dos ministros das Finanças da Cimeira do G20 com um clima que parecia relacionar-se em tudo com o ambiente vivido nas reuniões. O grupo do G20 representa 85% da economia mundial. Washington esforçou-se por impor visões protecionistas e críticas da mudança climática, rejeitando qualquer referência ao comércio livre e aos acordos de Paris no comunicado final. Uma situação desconfortável para o ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble. Claro que temos diferentes pontos de vista e há colegas que são novos nisto, mas domina a boa vontade entre todos. E penso que podemos contar com a experiência dos participantes e das organizações internacionais para aprender a avançar mesmo em tempos difíceis como este. Uma reunião bilateral entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o ministro alemão das Finanças decorreu na quinta-feira à tarde. Ambos tentaram dissipar receios em torno de uma guerra comercial entre Estados Unidos e União Europeia.